Unidades femianas, 1º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Escola 1º Esquadrão de Cavalaria Aeromóvel 2º Batalhão de Polícia do Exército 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel 11º Batalhão de Infantaria de Montanha 11º Grupo de Artilharia de Campanha 21º Grupo de Artilharia de Campanha 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada Bateria de Comando, Comandada pelo Capitão Morelli Heróis Aeromóvel, Brasil Primeira Bateria de Obuses, Comandada pelo Capitão Gustavo Carvalho Segunda Bateria de Obuses, Comandada pelo Capitão André Victor Terceira Bateria de Bordeiros, Comandada pelo Capitão Douglas Nunes PSAMEL 1 segundo 2º Batalhão de Infantaria Obrigado.